Por que votar em Laércio Oliveira? Primeiramente, pelo ser humano que ele é, com acessibilidade das causas dos menos favorecidos, um homem que busca colocar o seu mandato em favor do povo. E claro, acima de tudo, Laércio representa aquilo que toda a sociedade almeja. Que é a honestidade na política. Não só eu, mas acredito que é o sentimento de vários sergipanos que vê em Laércio, um homem que preza pela família, pela ética, enfim. E ele fecha, e tem em seu mandato, uma das propostas que eu mais admiro. É a questão de buscar, colocar o ser humano, ou o trabalhador, ou a mesma pessoa, abrindo espaços. Onde houver oportunidade de colocar uma pessoa para trabalhar, um pai de família, Laércio tem feito isso. Em todo o estado. Se você for, minha família é de Canidé, se você chegar em Canidé de São Francisco, você vai encontrar pessoas que Laércio ajudou. Estância, Lagarto, Itabaiana. Então, por onde você andar, nesse estado, você vai encontrar um pouquinho de Laércio dentro da família sergipana. Eu me orgulho, me emociono, porque Laércio eu conheci, mas muito antes dele ser político. E até hoje, eu e minha família, nós, digamos assim, nós temos a plena certeza que estamos do caminho certo. É um voto de um amigo e é um voto merecidamente.